Vamos continuar muito bem informado com a Samanta Corrêa, que está chegando com os destaques do dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que assistem o programa Primeiro Clique. Nos destaques do dia de hoje, a gente continua falando sobre os acidentes de trânsito. Eles têm acontecido constantemente na nossa região e como o Júnior falou, agora em Tijucas também nós temos uma mudança no trânsito. Duas ruas aí foram alteradas o trânsito, então é preciso que os condutores fiquem ligados, prestem bastante atenção para evitar mesmo que esses acidentes aconteçam ali naquela região. Por enquanto, os guardas do DITRAN ainda estão ali orientando, mas daqui a pouco vai ficar por conta dos condutores e é preciso tomar muito cuidado. Em São João Batista, um acidente de trânsito acabou envolvendo duas motocicletas e um veículo. Isso aconteceu nesta quinta-feira. Era por volta de meio-dia na rua Nereu Ramos, na região central de São João Batista. Aí nas imagens você acompanha o momento do acidente. Segundo informações, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG e outra Honda CG Titan, um carro Jetta, todos com placas da cidade. A polícia militar foi acionada e esteve ali no local onde foram tomadas as providências cabíveis. Mesmo com o impacto ali da colisão, graças a Deus ninguém se feriu, foram realmente só danos materiais. Ainda em São João Batista, em uma outra situação, uma queda de motocicleta foi registrada na estrada geral da coluninha. Era por volta de 6h20 desta quinta, de ontem, quando os bombeiros foram acionados ali no local para prestar socorro à vítima que acabou ficando ferida. No município de Bombinhas também teve acidente de trânsito, realmente foram em várias cidades aqui da nossa região. Um acidente que envolveu duas motocicletas no bairro Morrinhos, também na tarde de quinta. Era por volta de meio-dia quando os bombeiros foram acionados para prestar socorro. A gente vê o grande número de motocicletas envolvidas com acidentes e é realmente bastante complicado porque eles acabam realmente se ferindo. Em Canelinha, um atropelamento deixou uma jovem ferida na manhã de ontem. Era por volta de 11h45 quando o acidente aconteceu na rua Valentim Pereira de Melo, bem no centro da cidade, em frente ao Cicobi. O socorro foi acionado e conduziu a vítima até a unidade hospitalar. E hoje de manhã, em Tijucas, a condutora de um veículo acabou colidindo com a parede da garagem de sua residência. A gente tem imagens aí do socorro dos bombeiros. Segundo informações, ela teria sofrido um mau súbito e era por volta de 7h40 quando ela saía de sua residência e acabou colidindo. Devido ao mau súbito, então ela acabou colidindo com a parede da garagem. Os bombeiros estiveram no local, prestaram os primeiros socorros e depois conduziram a vítima ao Hospital São José. Até o momento, estes são os destaques do dia. Para mais informações, acessem o portal do VIP Social na internet. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Legenda Adriana Zanotto